Vou mostrar aqui para vocês como é que está o pneu da Teneré, o Vipal TR300, mais largo na frente e atrás. Ela está agora com 31.572. O traseiro foi trocado com 28.200 e pouco, está com 3.300 e poucos quilômetros. Está novo ainda, tem até a marca dos cabelinhos aí. E o dianteiro foi trocado com 24.000 e não lembro o quanto, está com em torno de 7.300 quilômetros. Também tem alguns cabelinhos aqui. Estão os dois intactos ainda, não dá para falar muita coisa, não peguei chuva, uma chuvona ainda com ele traseiro. Na areia foi bem, na terra foi bem, no asfalto está indo bem. Ele faz um pouco de barulho, mas é normal. E está perfeito ainda. Eu gostei muito do mais largo na frente. Achei que ficou bem melhor para dirigir. Porém, atrás não ficou muito legal não. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso depois. Para não poluir esse aqui. Ficou meio estranho. O pessoal aí que já é inscrito no canal, depois não deixa de comentar no vídeo da promoção lá. Vai ter o sorteio da miniatura do caminhão. Quem quiser participar e já é inscrito, é só comentar alguma abobrinha lá. Deixar um oi lá. Será sorteado pelos comentários. Aqui é a corrente nova. Eu troquei a corrente também, porque ela ressecou os retentores e começou a travar a corrente. Eu fiquei com medo. Eu não fiz vídeo porque eu paguei para trocar. Eu precisei ir às pressas para Campinas. E na hora que eu vi estava tudo esticado o negócio. Eu achei melhor trocar. Aqui o desgaste do pneu traseiro. Está bem pouco ainda. Só tirou os cabelinhos, praticamente. Isso aí. Qualquer dúvida é só perguntar.